Música Somos com o jogador Danilo do América Danilo que subiu da base do América Conta pra nós a dificuldade Danilo Como foi subir a vida de jogador Como acontece É difícil Há horas que pensam em desistir Conta pra nós toda a dificuldade ou a facilidade que você teve Na vida de jogador Toda base tem muita dificuldade No meu caso não foi diferente Tive momentos difíceis Tem muitas histórias No futebol parecidas E muitas histórias diferentes Mas a minha batalhei bastante Fui emprestado muitas vezes Pra um clube sem estrutura nenhuma Tem que pegar apoio na família Nessas horas Realmente são bastante difíceis Mas em 2003 chegou a minha hora na América E de lá pra cá as coisas vêm dando certo Estou muito feliz Quando pensou em jogar futebol? Desde quanto? Qual o primeiro time? Comecei bem cedo na minha cidade Na Nozipa No Vale do Aço Desde muito tempo batalhando Desde 6, 7 anos de idade Hoje já estou um pouco mais maduro Já tenho 24 É um caminho diferente É bom que deu Deus pra gente E a gente fica feliz De estar nesse caminho Que é um mundo gostoso Qual o conselho que você dá hoje Para os garotos que estão começando Que sentem dificuldade também Se é o primeiro contato com a bola Que vai ser o último Ou o aprendizado Ele é constante Dê pra nós alguma dica Para que esses garotos Possam segurar no futebol Toda profissão tem dificuldade Não só no futebol Claro que o futebol é um pouco mais concorrido Mas toda profissão tem dificuldade O meu conselho é Dedicação, foco Respeitar Quem está no comando sempre Porque os mais jovens Tem que sempre escutar os mais velhos E Você está sempre pegando alguma coisa Dos mais velhos No futebol faz diferença Principalmente na hora que você sobe Do júnior para o profissional Se você Acabar respeitando E ouvindo um por um As coisas vai dando certo E entra no caminho certo Escola Nunca eslagar a escola Nunca, nunca Importantíssimo Acho que Mesmo quem vira jogador Ter uma escolaridade Ter um estudo É muito importante E a meninada nova Não pode esquecer Que Não existe só futebol na vida Se não der certo Tem que entrar para outro caminho E a gente precisa de homens No nosso Brasil Que está se perdendo um pouco Então Jamais abandonar a escola Que é muito importante Parabéns pelo seu trabalho E muito boa sorte para você Ao decorrer da sua carreira Obrigado Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.